Quando procuramos por sinais de vida no universo, imaginamos um planeta como a Terra, em órbita de uma estrela a uma distância que permita água líquida na superfície. Mas pode haver outras formas de vida por aí que não se parecem com nada que já tenhamos imaginado antes. Assim como existem extremófilos aqui na Terra, organismos que vivem nos ambientes mais difíceis e inóspitos que o planeta tem a oferecer, também poderia haver extremófilos no universo. Espécies que poderiam se formar, evoluir e prosperar no interior das estrelas. Calma, o Ciência News não está viajando na maionese cósmica. De acordo com uma nova pesquisa de físicos da Universidade de Nova York, a vida no interior de estrelas é hipoteticamente possível. Tudo depende de como você define a vida. Se os critérios-chave são a capacidade de codificar informações e a capacidade de esses portadores de informações se auto-replicarem mais rápido do que desintegram, Então, as hipotéticas partículas monopólio enfiadas em cordas cósmicas, colares cósmicos, poderiam formar a base da vida dentro das estrelas, assim como o DNA e RNA formam a base da vida na Terra. As informações armazenadas no RNA ou DNA codificam o mecanismo de auto-replicação, disse um dos pesquisadores. Seu surgimento deve ter sido precedido pela formação massiva de sequências aleatórias de RNA, até que se formasse uma sequência capaz de auto-replicação. Acreditamos que um processo semelhante ocorreria com colares em uma estrela, levando a um processo estacionário de auto-replicação. Acredita-se que cordas e monopólos tenham surgido no início do universo, quando ele esfriou após o Big Bang. E a sopa de partículas de plasma Quark-Gluon, que o preencheu, passou por uma transição de fase de quebra de simetria, e se condensou em matéria como vapor condensando em líquido. Embora ainda não tenhamos detectado cordas cósmicas, objetos lineares unidimensionais ou monopólos, partículas elementares com apenas um polo magnético, muito se refletiu sobre como elas poderiam se comportar. Em 1988, cientistas previram que cordas cósmicas poderiam ser capturadas por estrelas. Lá, a turbulência esticaria a corda até formar uma rede de cordas. De acordo com o novo estudo, os colares cósmicos poderiam se formar em uma sequência de transições de fase de quebra de simetria. No primeiro estágio, surgem monopólos. No segundo, cordas. Isso pode produzir uma configuração estável de um cordão monopólo e duas cordas. que, por sua vez, podem se conectar para formar estruturas unidimensionais, bidimensionais e até tridimensionais, bem como átomos unidos por ligações químicas, dizem os pesquisadores. Um colar unidimensional dificilmente carregaria informações, mas estruturas mais complexas poderiam, e poderiam sobreviver por tempo suficiente para se replicar, alimentando-se da energia de fusão gerada pela estrela. Comparado ao tempo de vida de uma estrela, seu tempo de vida é uma faísca instantânea de luz no escuro. O importante é que essa faísca consegue produzir mais faíscas antes de desaparecer, proporcionando, assim, uma longa vida útil da espécie, os pesquisadores escrevem. A complexidade que evoluiu por meio de mutações e seleção natural aumenta com o número de gerações. Consequentemente, se as vidas de espécies nucleares autorreplicantes forem tão curtas quanto as vidas de muitos objetos nucleares compostos instáveis, elas podem evoluir rapidamente para uma enorme complexidade. Hipoteticamente falando, talvez seja possível que tal forma de vida pudesse desenvolver inteligência. A aparência de tal espécie é um banquete para a imaginação, mas não precisamos saber como eles são para procurar por sinais de sua presença. Como tais organismos usariam parte da energia de sua estrela hospedeira para sobreviver e se propagar, estrelas que parecem esfriar mais rápido do que os modelos estelares podem explicar, podem hospedar o que os pesquisadores chamam de vida nuclear. Várias dessas estrelas foram observadas, e seu resfriamento ligeiramente acelerado ainda é um mistério. Estrelas que escurecem erraticamente e sem explicação também podem ser um bom lugar para olhar, como EPIC 249706694. Os pesquisadores advertem que ligar essas estrelas à vida nuclear é apenas uma hipótese a ser desenvolvida. Mas existem anomalias interessantes por aí, e possibilidades interessantes também. Como eles estariam evoluindo muito rápido, eles poderiam encontrar uma maneira de explorar o cosmos, além de sua estrela, como fizemos, disse Shudnovsky ao Space Alert. Eles poderiam estabelecer comunicação e viajar entre as estrelas. Talvez devêssemos procurar sua presença no cosmos. É fascinante pensar que o universo pode estar repleto de vida inteligente, tão diferente da nossa, que deixamos de reconhecer sua existência, complementou Shudnovsky. A pesquisa foi publicada na Letters in High Energy Physics. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. A pesquisa foi publicada na Letters in High Energy Physics.